Em meu último artigo da série Quero me tornar um empreendedor de sucesso abordei o estabelecimento de metas como a característica mais importante identificada pelo psicólogo americano e cientista de Harvard, Dr. David McLean. Porém, as metas não são alcançadas por si só. Os empreendedores de sucesso dedicam boa parte do seu tempo para planejarem como atingir essas metas e além do planejamento, um outro comportamento muito presente nessas pessoas é o monitoramento sistemático. A todo momento eles querem saber a quantas andam os seus projetos. No oitavo artigo da série mostrarei o que Rinaldo fez durante 10 anos à frente da Uzi Minas. E para ter acesso à série completa com os 10 artigos baixe agora o nosso e-book e tenha uma excelente leitura. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto